Quando citar um autor, é obrigatório e comentar esse trecho? Vamos entender o seguinte, Rabina, qual é a função da citação no seu texto? Você está trazendo um contexto, você está explicando alguma coisa, e conforme fulano, esse conforme fulano, ele vai dar embasamento porque você está discutindo, ou ele vai justificar o que você está discutindo, ele vai trazer ali, ele vai te dar suporte para a sua discussão. Se você não está fazendo discussão, imagina um TCC em que você faz o seguinte, de acordo com o ciclano, dois pontos, faz o recuo do parágrafo, copia lá, texto, 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 aí vem o próximo. Já Beltrano entende que, dois pontos, recuo no parágrafo, texto, 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 texto. Já ciclano, dois pontos, recuo no parágrafo, texto, 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 texto. Então, você tem que tomar cuidado, porque as citações, elas têm como objetivo te dar esse suporte. Você não pode lotar o seu texto de citações diretas, longas, principalmente. Isso empobrece demais o seu texto. A citação direta, longa, é quando você tem uma informação extremamente importante e você não quer mudar o sentido dela. Mas isso tem que ficar claro para o leitor, que é uma informação extremamente importante que não seria viável mudar o sentido dela. Porque a partir do momento que você lota de citação direta o seu texto, você está demonstrando que você tem preguiça de ler e escrever. E a pior coisa que pode acontecer no mundo da ciência é um cientista, um pesquisador, com preguiça de ler e escrever. Na verdade, você pode... Na verdade, imagina que é uma redação... Estou falando do desenvolvimento do trabalho, na verdade. O que você está falando aí, eu vejo no processo do texto, dois momentos diferentes. No desenvolvimento do texto, você está articulando vários pensamentos, que normalmente não são seus. E a redação, ela tem um autor, outro autor, ou dois autores falam a mesma coisa. E você vai desenvolvendo um raciocínio, que é diferente das considerações finais, que às vezes, aí sim, é o momento que você coloca a sua... Não é a opinião, não é uma situação de opinião. É uma situação de deduzir, e aí a sua interpretação do que está lá. Dá para interpretar que a partir da fala dele, estou sendo reducionista sobre o assunto X, Y, Z, que concorda com o falado com o autor, tá, 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 que você já citou lá em cima. Aí sim, então, nas considerações ou na discussão do trabalho, você tem o seu comentário se posicionando, mas não é opinião só, é com base teórica sobre algo escrito no desenvolvimento. Mas você não escreve com as... Você escreve com as suas palavras no desenvolvimento, mas você não escreve o seu texto, você tem que estar embasado em outros textos para escrever o desenvolvimento. Por isso que até são partes diferentes do trabalho. Então, imagina que no desenvolvimento, tudo que você vai escrever é... tem referência, e não é seu, a não ser que você tenha publicado antes. Na discussão, você comenta, cita, reflete, e cita quem provavelmente você já colocou lá no desenvolvimento. Aí sim, perceber o que você está me falando serve na discussão, serve nas considerações, mas no desenvolvimento do texto não. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC agora vai! Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas 8 módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC agora vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC agora vai.com.br e faça já a sua matrícula. Amém. Amém. Acesse TCC agora vai.com.br e faça já a sua matrícula.